Tá vendo aí como é que carrega aí o sistema, irmão? A frente levantou, a traseira baixou. Olha aí, ó. Assim que carrega, ó. Tá vendo aí? Olha o tanto de coisa aí, ó. Isso é um caminhão toco, meu filho. Olha o toquinho que ficou, ó. Olha a altura, tá uns 3 metros de altura, filho. Ó. A traseira da caminhão está bem aqui, ó. Olha o tanto que levantou, ó. Olha a altura. É. É nóis, que nóis. Aí tá vindo coisa ali, ó. Aí.